Cara, imagina no curso de acústica, o cara falar assim para a turma de 30 pessoas. Se você tem uma sala pequena, meu velho, vai ficar uma bosta o som, não interessa o cálculo e tudo, porque o áudio tem um comprimento de onda no espaço de não sei quantos metros, então se a sua sala é menor que 3 metros, cara, nem adianta nada. Aí metade da turma levanta e vai embora, porque a maioria tem uma sala pequena, pequenininha, né? Bom, mas ninguém quer isso, né? Por isso que continua. A nego, não estou falando de acústica, eu dei um exemplo de acústica, mas outros exemplos, tipo montar um estúdio, entre fazer qualquer coisa, a gente chega e fala assim, cara, se você tem que ter o equipamento, sacou, para você fazer bem feito, ou então pelo menos precisa começar com alguma coisa que está garantida na sua mão. Um Shure 57 ou um Shure 57 já está garantido de microfone. Agora tem muita coisa que vem agregado, não é só o microfone, né? Ó, essa bateria é uma Audrey, a caixa é da Yamaha. Eu estou gravando a bateria com um microfone, estou, mas eu estou usando a pegada, uma baqueta mais pesada, para ela, para eu fazer menos forno. Shimbau, os pratos, é Zeus, custom, está escrito aqui. Shimbau baratinho, prato baratinho, tipo 500 contas, é baratinho para um prato, quem compra prato sabe. É uma puta de uma liga, eu gravei o Baltazar com eles e, cara, incrível o prato, que é muito equilibrado. Tem seis anos que eu não toco bateria, mas eu estou duas semanas dando uma estudada para não passar tanta vergonha na frente de vocês. Tanta vergonha, mas está muito truncado. Vou falar um pouquinho de bateria. O baterista tem que ter uma pegada firme. Eu passei um estudo, tipo, assim, ó, 40 BPM. Bobo, assim, para você treinar divisão e não acentuar nada. Sabe quando o cara fica... Não, 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 não. Tenta tocar forte, você vai ver a dificuldade que você vai ter nisso. Fica meia hora fazendo isso, alternando a mão. Como é que eu faço isso? Segurando a porra do negócio. Eu sou um cara muito tenso, você percebeu, né? Mas, se você conseguir fazer esse exercício com a mesma pegada, não é forte ou fraco, com a mesma pegada só, a sua bateria vai ficar mais consistente. Vou pegar pesado na bateria, porque é uma coisa... É o primeiro problema que a gente tem na gravação e é o que fica até o final. Prato, três itens só. Primeiro é consistência. Você tocar tudo igual. E fazer a sua dinâmica. Ó, vou tentar, hein? Caralho. Tá, e o gravador, mas tá funcionando. É... Sacou? O groove tem que estar sempre certo. Eu não sei, pra mim tá ótimo, sacou? Gravei ali, vou escutar, depois vou ver que tá uma merda. Você também vai falar, nossa, tá falando aí, mas não toca porra nenhuma. Eu não sou baterista, sou produtor musical. Eu sou igual o Pato. Tem um cello ali, que se eu pegar ele, eu faço arranjo. O que precisar, faço violino, pego a guitarra, faço a música inteira. Só que vai ficar meia boca, porque eu sou pato, eu sou produtor. O pato não corre, não anda e não voa. Mas ele faz os três, porque ele precisa, né? Beleza, vamos lá. Primeira coisa, então, é consistência. Segunda coisa, os pratos, cara. Os pratos, ó. Sem cair, gravador. Se você ouvir paramó, paramó, dei só um exemplo só, pode ter vários. Mas quando o cara vai conduzir no prato, o prato tem um som igualzinho. Ele não é assim, não. Aquela bagunça que o cara arruma nos pratos. Quando vai no condução, então, aí você ouve uma banda. Pô, eu gostei daquele defmetro. Aquela parte no def. O condução é igual a bala, sacou? Tudo igualzinho, cara, igualzinho. É isso que a gente não tem, porque... Do jimba. Aquele samba merda que todo mundo tem na veia, Mas a gente quer tocar rock'n'roll, aí fica... Aí fica aquela coisa descoordenada, cada hora com o jimbao. Ou então o cara reclama que o jimbao tá vazando na caixa, Mas ele tá tocando assim, ó. Tá cor? Aí é lógico que o jimbao vai vazar, né, caralho? Você tocou... Tá cor? Não tem jeito. Treina a fazer isso aqui, ó. Bate na sua cara. Pra você não bater mais forte, você... Aí você vai tomar uma no olho, Você vai ficar esperto, vai bater bem pra cá. Então isso aí, além de consistência, de ter as notas iguais e tal, A caixa tá sempre igual na música inteira, Pra você sustentar ali o groove. Pra parar de gravar ninguém, nem eu sei, nem eu sei, nem eu sei, hein. Deixa eu fazer um vídeo. Aí você tem que sustentar o groove. O que mais? Eu esqueci o que eu tava falando. E é isso, eu acho que é isso. O terceiro é... Muita gente bate brato e bomba. Bate o brato primeiro. Pra caralho, cara. Você tem que fazer esse exercício aqui. E depois... Tudo dividido certinho. Um, dois, três, quatro, três, dois, um. Essa divisão em 40 BPM. Se você consegue fazer isso, cara, com a mesma dinâmica, toca pra caralho. Bom, então vamos ao vídeo. Chega de... O vídeo é sobre gravação de um microfone. Lembrando que eu tô usando só coisa de equipamento. E fiquei treinando duas semanas pra tentar voltar a tocar a bateria. Essa música é do Frati. Chama... Esqueci o nome. Esqueci o nome. Não é o nome da música. É porque eu esqueci, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, tá bom, chega. Então é isso aí, aí vou mostrar como é que mixa isso aí, porque a parte mais difícil já foi, né?